Copacabana Sabe não onde eu tô? Nada mais nada menos que Copacabana Olha lá, Avenida Atlântica Copacabana E aí gordura, eu tô em Copacabana Ah tá, que legal Esse trânsito é desgraçado que é meio grande Copacabana Aumento Só que calma Eu cumpri Peraí Passa Usa É uma coisa que você tem que prestar atenção, né? Uma linda chuva até. 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 Uma linda chuva. Uma linda chuva até. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue na Avenida Rainha Elizabeth por 800 metros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais de 24 horas quase, se for no caso. Amanhã que hora? Tchau, tchau. Vai reto lá, ó. Você viu? Ninguém parou nesse farol, não. Os dois carros passou. Rainha Elizabeth. Também a rainha... Olha, né? Mete o pé, olha o carro, olha o carro, tá vendo? Ninguém para, mano. Muita, olha o carro. Muita, olha o carro. Muita, olha o carro. E aí, olha o carro, olha o carro, olha o carro. Tá praia. E aí, olha o carro. E aí, olha o carro. Lutado, mano E aí, motora Bora Sabe não onde eu tô? Nada mais, nada menos Ipanema Olha lá, ó Posto 9 do Ipanema É Timacha Vigianeirão Já joga em cima de mim Qualquer jeito eu te entrega só amanhã, né? Ah, esses caras recebem só de 4 da noite, ó É nada O cara falou que tem as 4 e pouco O quê? Eles ficam abertos até de noite Também o cara foi abrir e recebeu a entrega É 9 horas da manhã Chegamos às 5 E aí E aí E aí E aí sem placa, sem cap, sem placa olha o tamanho do morro lá parece até o Pão de Açúcar já passou o Pão de Açúcar ali é a Rocinha, né? por isso que eles falam que é privilegiado, né? porque pega toda a Ipanema toda, Leblon e Ipanema dá pra ver os artistas gringos que compram as casas lá as da frente ali também do outro lado não na verdade a Rocinha é onde ninguém queria morar esses lugares aqui a aparência dos prédios tem tudo de... antigo não é tão antigo não aquele menor ali é antigo entregar aqueles negócios nos Estados Unidos que nós entregávamos era melhor mas chegava meia-noite no cliente e recebia louco pra receber o negócio que veio dos Estados Unidos vocês viram que nós paramos lá é um churrasco pra comer carne lá em Tatinga eu tava descendo pra... é daqui? deixa eu ver deixa eu ver essa outra aí aqui pra direita na Avenida Bartolomeu essa daí, ó olha lá Rocinha, olha lá rapaziada nós vamos fazer as duas aí mesmo lá do outro lado com 600 metros continue em frente na Avenida Bartolomeu